Natal com Cajus e Dunas O Departamento de Cultura de Pindamonhagaba, prosseguindo com seu programa de promover o acesso às diversas expressões artísticas, realiza a mostra denominada Dunas e Cajuais, com pinturas do artista plástico Leo Ventura. Carioca de nascimento, potiguar por extrema afinidade, atualmente pindamonhagabense por opção, Ventura trabalha a temática escolhida para homenagear Natal, capital do Rio Grande do Norte, a qual considera como sua terra adotiva desde os dois anos de idade. Na manhã de quarta-feira, 8 de janeiro, Leo Ventura conversou com a imprensa e falou sobre seu trabalho. A arte convive comigo desde muito cedo, no sentido de que eu já tive um karma de ter um nome chamado Leonardo, que foi referente a Leonardo da Vinci, que foi um pintor. Então, assim, é por isso que minha mãe colocou o meu nome. Então, já tinha uma certa responsabilidade, assim, no sentido, assim. Desde cedo, assim, eu tinha essa referência. Enfim, isso é uma coisa. Não tem nada a ver que eu tenha a ver com o Leonardo da Vinci. São duas coisas, assim, é apenas o nome. Enfim. E, desde criança, eu gostei de pintar, de desenhar, etc e tal. Então, assim, eu nasci no Rio, mas, assim, com dois anos a minha mãe separou do meu pai e foi para Natal. Então, assim, quando eu me dei conta, quando eu comecei as lembranças que eu tenho do mundo, do universo, enfim, é exatamente isso que eu passo, que eu afirmo nesse trabalho, entendeu? Então, assim, esse trabalho são a visão do mundo lúdico, assim, que eu trago a lembrança das imagens da minha infância. Então, assim, o que eu retrato nesse trabalho são essas imagens, assim, com muita luz, com muito colorido. E, de certa maneira, eu sintetizo essa imagem do Caju porque eu retrato, assim, o espírito desse ser magnânimo. Ou seja, um ser que nasce, assim, num lugar completamente inóspito, ou seja, em dunas de areia, assim, num sol escaldante. Aí, ele te dá sombra, ele te dá um fruto que tem uma polpa maravilhosa. Além da diversidade dos frutos, assim, que tem, assim, você tem caju azedo, você tem caju doce, você tem caju mel, aí você tem caju amarelo, você tem caju vermelho, você tem caju laranja. Isso é a espécie natural da fruta. Logicamente, eu pego essa identidade, ou seja, que representa a resistência, a diversidade e a bondade desse ser, entende? Então, é mais ou menos isso que eu tento retratar nessas imagens. Uma outra coisa particular do meu trabalho é que eu me recuso a usar o pigmento preto. Dado o fato de que Natal é uma cidade conhecida como cidade do sol, porque o sol é muito vibrante, o Nordeste quase que inteiro tem mais de 300 dias de sol constante. Então, assim, é um lugar muito luminoso, assim. Então, assim, no meu trabalho, assim, inexiste a sombra, assim. Então, de certa maneira, eu retrato um universo auto-iluminado, assim, saturado de luz, assim. Então, é difícil você olhar para um trabalho e ele parece que explode, ele tem uma expressão, ele tem uma força. E basicamente é isso, assim. Trabalhando com as cores, pessoal, você destaca bem as cores, como já disse, o amarelo, o vermelho. E você identifica também nessas cores as próprias dunas e combina também com as curvas do caju, né? Sem dúvida, exatamente. Aí é a forma de dar movimento a essa paisagem que eu trago na memória da minha infância. Então, nesse trabalho eu tenho que expressar isso, basicamente. Aí você pode perguntar, ô Léo, mas você só pinta caju ou você só vai pintar caju? Não, de maneira nenhuma. Apenas nesse retrato eu reforço essa identidade, que é a identidade da minha raiz, de onde eu vim, assim. Ou seja, desde o início da minha caminhada, como eu já falei, quando eu me dei conta do universo que me rodeava, a paisagem que eu vi é essa, lógico, porque eu fantasio com a minha imaginação, assim. Então, basicamente é isso, assim. Então, eu fico muito feliz e contente de dunas e cajuais invadir, assim, Pindamonhangaba, que tem uma paisagem diferente que eu pretendo, em breve, assim, retratar. Ou seja, Pindamonhangaba é um vale que faz parte do Vale do Rio do Paraíba e tem as montanhas da Serra da Mantiqueira. Então, isso, assim, num próximo momento eu quero também retratar com a minha identidade, usando o meu traço e, enfim, a minha pegada artística. Como é que Pindamonhangaba surgiu na sua vida? Vamos preparar aqui. Então, assim, é super engraçada essa história. A ligação que eu tenho de Pindamonhangaba é que foi fundada em Pindamonhangaba a primeira comunidade de Hare Krishna. E quando eu tinha 19 anos, eu ingressei nessa filosofia, fui monge. E na década de 80, eu vim visitar a comunidade que tinha sido criada aqui em Pindamonhangaba. Então, esse contato que eu tenho com Pindamonhangaba já é desde a época dos anos 80, 84, 83, assim. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam se eu sou de Pindamonhangaba, onde é que eu sou, se eu sou carioca, se eu sou de Natal, eu falo que eu estou Pindamonhangaba, assim. Então, eu já tenho uma ligação com Pindamonhangaba há algum tempo. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura por um ano e pouco tempo. E aí, por outras razões, eu tive que me desligar, enfim. Mas tenho contato com a galera, participo da ONG Arte do Vale, do bloco Arte do Vale, enfim. Então, eu já tenho uma ligação com a cidade. Você mora em Pindamonhangaba hoje? Moro em Pindamonhangaba. Eu vim para Pindamonhangaba no ano de 2002. Aí, morei três anos. Depois, eu fui para Penedo, no sul do Rio de Janeiro. E já fazem quatro anos que eu estou de volta aqui a Pindam e acho que vou permanecer por mais um tempo. Porque não tenho previsão de sair daqui por hora. Eu voltei há quatro anos atrás. Estamos em Réa, em 2009. Então, fazem quatro anos que eu estou residindo novamente aqui em Pindam. Então, mas sempre eu vim aqui em festivais. Eu visitava a cidade. Então, tenho amigos na cidade. Curto o ribeirão, as montanhas, a paisagem, a história. E por incrível que pareça, eu estava até falando com os meninos da Tribuna do Norte, que em Natal também tem uma Tribuna do Norte. Então, assim, são algumas ligações que as duas cidades têm. E saudades de Natal, saudades do Rio Grande do Norte? Como é que fica nessa convivência com outro povo, apesar de você já estar há bastante tempo em Pindam? Não necessariamente o Rio Grande do Norte. Eu tenho mais ligação com a cidade do Natal. A cidade tem 450 e poucos anos. Porque no Rio Grande do Norte eu convivi pouco. Mas eu acho que eu nunca me desliguei desse lugar. Acho que esse lugar me acompanha. Tanto é que eu retrato no meu trabalho e tem essa pegada. Então, é realmente meio dúbio isso. É saudade, lembrança, prazer. É uma coisa que não me distancia de mim. Eu acho que eu carrego isso no meu trabalho. Você falou que veio pra cá, que viveu no Hare Krishna, viajou pra conhecer até outras filosofias de vida. Família. Então, a minha família, a família da minha mãe, ainda mora em Natal. A família do meu pai mora no Rio, que eles tinham se separado. E aqui eu tenho uma filha e a minha ex-esposa que moram aqui. Então, a minha família são os meus amigos aqui em Pindam, hoje. Eu acho fantástico. Uma das coisas que me faz pintar é afirmar às pessoas que o belo existe. E que se a gente desacreditar do belo, a vida torna-se cinza. E eu acho que uma vida cinza é muito triste. Por isso, eu reforço as cores no meu trabalho. No sentido de que eu afirmo a diversidade, as possibilidades e o respeito à diferença em todos os sentidos, entende? Isso é uma outra maneira de me expressar. A pintura dá sabor à sua vida? Completamente. Você tem alguma receita prática pra quem quiser saborear o caju, a não ser da forma natural? Então, o caju é apenas uma forma de identidade, mas a gente pode experimentar várias outras formas, sem dúvida, que nos dão prazer, sabor, aroma, alimento pros olhos, pro eu. Então, eu acho que eu tive uma grande sorte de conviver com esse aspecto do belo da criação. Ou seja, a arte manifesta muito isso em todas as suas vertentes, como a escultura, a pintura, o teatro, e reforçando o que a Fernanda estava falando, eu acho de fundamental importância a abertura de espaço pra que as pessoas manifestem os seus dões, as suas habilidades. Então, é de fundamental importância esse trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está desenvolvendo na cidade, pelo simples fato de que torna a vida mais bacana, eu acho mais interessante, porque um povo que... a arte é a expressão da cultura de um povo. E se esse povo é tolhido dessas manifestações, assim, torna-se uma sociedade pobre, um lugar pobre. Então, eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade de estar favorecendo as pessoas de entrarem em contato com a arte, com a poesia, com a literatura, com as manifestações populares que, de certa maneira, estão se extinguindo e não têm muito benefício, não são favorecidas.